O que é o Campeonato? Carlos Filipe, está neste momento o Brantel e a equipa no ponto que desejaram começar o Campeonato? Eu acho que ainda está a falar alguma coisa. Bom dia. Não, ainda estamos praticamente no início do Campeonato. Obviamente, ainda há bocado estava a dizer que sou um treinador sempre insatisfeito. Obviamente estamos muito longe daquilo que eu pretendo, mas já estamos muito melhor do que no primeiro dia. A equipa tem trabalhado muito bem, os jogos de preparação deram excelentes indicações e acredito que amanhã vamos ter um bom passo em uma hora de contas. Você é tão grande ou mais ansiedade por fazer as suas treinas no jogo de divisão de bases? A ansiedade está sempre presente. O friozinho da barriga, a competição. Amanhã, quando nós estamos a dizer abocado aos jogadores, já é aceiro. Obviamente que mexe um bocadinho conosco. Ainda para mais cedo no primeiro jogo. Temos essa responsabilidade, que é aquilo que eu transmito aos jogadores, a responsabilidade de dignificar aquela camisola. Dá tudo dentro de campo. Uma das coisas que eu pretendo nas minhas equipas é a qualidade de jogo. Obviamente, em muitos momentos poderá não estar presente, mas a atitude tem que estar sempre presente. É aquilo que eu lhes peço em todos os jogos. Isto após que está a mão de jornal de notícias, vê-se que está muito longe daquilo que eu quero, mas há algum momento que seja mais urgente durante o carro o mais rápido possível. Temos que melhorar tudo. Não é em um mês ou em um mês e meio que já estamos dentro daquilo que nós pretendemos. Obviamente, eu disse que quando estamos longe, foi como ele disse a bocado, sou um treinador insatisfeito. Sempre, sempre, obviamente pretendo sempre estar com a equipa na máxima força. Para amanhã, acredito que estamos, vamos estar fortes, como ele disse a bocado, vamos ter um bom passe em Muralha de Cónimos, não tenho dúvida em relação a isso. As indicações que recebemos ao longo da pré-época foram muito positivas. Este último jogo que tivemos com o Estrelo em Valdebés foi um teste muito positivo, já tivemos muitas coisas boas e acredito que amanhã em Muralha de Cónimos não vai ser diferente. O ministro Correja disse que se estiver enganado, porque eu não vi muito da equipa no passe, só vi a melhor equipa na Fiel que foi naquelas circunstâncias. Mas, aquilo que eu não vou perceber, não há outro momento, um plantel que é um servidor mais estalhado para defender o qual faz espaço, efetivamente, isto é, é um problema deste momento para o passe ou já há alternativa a essa situação? Eu nunca tenho problemas, tenho sempre soluções dentro do plantel e essa questão é, claramente, um bocadinho por aí. A solução instalada dentro do plantel, foi isto o plantel que nós construímos, sabíamos que poderia haver-se a possibilidade do Romeu ter uma recaída e temos soluções para preocupar a zona. Na semana que chegou aqui para a Senhora, eu perguntei-lhe se tinha uma estratégia de jogo, o esquema do DNA do jogo, disse-me que já não sabia, fizeram quatro, três, três, ou quatro, lá, tudo, assim, nem eu sei que esquema é que tem neste momento. Hoje, já tem um estilo de jogo, mas a face vai neste aqui, um modelo de jogo, digamos. Quando nós falámos do modelo e quando eu disse que não sei, o mais importante para mim, o mais importante para mim no futebol e desde que eu comecei como treinador foi sempre, curiosamente, nunca tremo muito o meu modelo de jogo, esta é que é a realidade, por isso é que eu não digo modelo de jogo, mas não falo muito sobre o modelo. A minha preocupação é que os jogadores se sintam livres dentro de campo. Aquilo que eles tentam transmitir é que eles botarem um bocadinho a enfância, como disse no início, em que deixa lá o prazer de jogar. Obviamente, quando eu falo do prazer de jogar, da liberdade e em alguns momentos de responsabilidade, é o prazer de jogar dentro de uma ideia, dentro de uma identidade que nós estamos a criar. E elas estão identificadas, estamos a trabalhar dentro dela desde que começou a pré-época, e acredito que amanhã, não falando do modelo, porque não é claramente importante para mim, portanto, para mim é a mobilidade, que é a zona de campo e a tranquilidade e a qualidade de jogo que eu apresento. Isso é o mais importante. O modelo, para mim, nunca foi nem nunca será importante. E a Mureganse, que dificuldades espera da equipa a crescer? Não, conheço bem o Mureganse, conheço bem o seu treinador, o Pepe, são equipas muito boas, é uma equipa muito boa, vamos apanhar o Mureganse bom, de grande qualidade, vamos apanhar o Mureganse muito bem organizado, claramente muito bem organizado. O Pepe, todas as equipas do Pepe foram assim, a Mureganse não vai ser diferente. Agora, como disse há bocado, uma das coisas que eu também posso transmitir, foi o que eu transmito aos jogadores. O meu foco, claramente, é os meus jogadores, é o nosso trabalho, é a identidade e a ideia que nós estamos a criar, e amanhã não vai ser diferente. Respeitando o Mureganse, respeitando todas as equipas da Primeira Liga, nunca vamos abdicar daquilo que eu considero mais importante, a nossa ideia e a nossa identidade em todos os campos.